Minhas senhoras e meus senhores, convosco Criança Queimada. Mas fala com a boca cheia, sai à noite As escondidas da irmã Usa toque o apertado e não usa sutiã Tens olhar desconfiado Mas gostas de morder Já estás todo acelerado e já nem que estás Estou fora da lei 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 Estou fora Nem à noite a mamãe dança assim com papá Ontem gostava de ver a montada Mas hoje à noite é ela que manda E é injusto chamarei-te animal Um ano a mais e seria brutal És fora da lei, és fora da lei És fora da lei, és fora És fora da lei, sou fora da lei Tu fora da lei, tu fora És fora da lei, és fora da lei És fora da lei, estás fora És fora da lei, sou fora da lei Tu fora da lei, tu fora Se inscreva no canal. 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 Aplausos.